Abre-de-de-de-de-de Seu horas do vídeo é bom, eu pensei que eu soube de patro a sair e pintar e não lhe. Eu soube, eu soube. Agora sim, eu soube com a copa. Eu soube com a copa. Eu soube com a copa. ''Paa, tadinha eu quero queimar boh....'' Tu não sou eu, então eu não sou eu, então eu sou eu? Então, se eu falo que eu posso o alho por que eu não engajar porra ''Paa, eu sei, ó...". E aí, eu vou, pronto... Eu quero que em semblamentoозir Para quem eu já acima, eu não quero que eu aprendi um aprendizagem Tchau, tchau.